Música Moradores do Cidade Jardim estão preocupados com a onda de furtos e assaltos no bairro. Dizem que para agir por lá, os bandidos não escolhem hora não. Por causa disso, a comunidade resolveu criar um grupo no Facebook chamado SOS Cidade Jardim. Uma iniciativa interessante para provocar uma reação positiva e tentar solucionar o problema. Difícil encontrar na vizinhança da Sida quem ainda não foi vítima de assalto. Inclusive roubaram aqui o barzinho da esquina, já por duas vezes, assaltaram outra empresa aqui. De sexta para sábado, sabe, para domingo, só assaltaram a mesma casa ali na esquina. Assaltaram o seu mir aqui do lado, né, da esquina. E há um mês mais ou menos, nove casas aqui para cima assaltadas também. Todas as vítimas citadas pela dona de casa moram no bairro Cidade Jardim, região leste de Campo Grande. Com tanta violência, os investimentos em segurança viraram prioridade. É o que diz este rapaz. Ele prefere não ser identificado por medo. Não tem como você chegar assim, ter polícia 24 horas aqui não dá, assim, entende. E câmara de segurança não adianta, as pessoas vão chegar armadas de capacete. Não tem como a gente se identificar, né? Aparecendo do nada. Um dos assaltos mais recentes, registrados aqui no bairro Cidade Jardim, foi a uma construtora. O proprietário está com medo, pediu que não fizéssemos imagens do local. No dia do roubo, dois funcionários foram rendidos em frente à construtora. Do lado de dentro, os bandidos renderam outras cinco pessoas. Agrediram uma delas e fugiram, levando uma quantia em dinheiro e telefones celulares. Revoltados com tanta violência, os moradores recorreram às redes sociais. Criaram um grupo chamado SOS Cidade Jardim. Na página, com 44 membros, histórias de quem já foi assaltado ou teve a casa furtada, desabafos, indignação e pedidos de ajuda. Rodrigo conta em detalhes como os assaltantes entraram na casa dele. Arrombaram a casa, a porta da minha casa, bularam o muro de casa. É uma casa bem de esquina, que é bem vista. É uma rua da Avenida do Poeta, onde tem o Sigcoi, a 100 metros. Onde tem o corpo de bombeiros e para eles isso não importa. O que é importante para eles é entrar na sua casa e levar o que puderem e saírem pelas portas da frente. Nós estamos em casa, no nosso lar, onde deveria ser o local seguro para nós, de descanso. E nós voltamos do horário de trabalho e vemos nossa casa arrombada, as coisas todas jogadas no chão, aquela bagunça toda. E é um pouco assustador, né? Porque você pensa, até que ponto isso vai chegar? Até onde isso vai levar? O pessoal está precisando da presença ostensiva da polícia por lá.